Fala pessoal, tudo bacana com vocês? Aqui é o Mike, bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez de volta contestando uns especial, trazendo o Hakuza de Antiga Só que essa daqui pessoal, em especial, ganhou uma atualização, ela tá bem bacana, tá além do meu top 5 Hakuza favoritas E a gente vai dar uma conferida nessa atualização, o que é que mudou na Hakuza, porque me falaram que ela tá mais fácil, então vai ser muito interessante E desde já, comenta aí embaixo qual é a sua Hakuza favorita, tanto de 2020 e qual foi a sua Hakuza favorita de toda a sua vida Comenta aí que eu quero saber que a gente vai ter um vídeo muito especial sobre isso E bora lá com ver como é que tá o Flora Sky Rebirth, a versão atualizada desse bichinho né, deixa eu só olhar aqui qual tecla certa da gente entrar Ok, bora, novo jogo, faz tempo gente que eu joguei essa Hakuza aqui, eu joguei ela, eu acho que na metadezinha de 2018 Quando eu tava indo pra faculdade, eu falei, um ano que eu joguei bastante ela e bastante Pokémon Platino né, o Light Platino Então foram duas Hakuza que tá ali, marcou bastante pessoal a minha vida, principalmente recentemente Porque era o caminho de ida e vinda, tá ligado, da faculdade, geralmente eu pegava e jogava quando não tinha nada pra fazer, nada pra ler Então bora lá né, bora continuar o joguinho aqui, puxa por daqui, já veio o Brandon Bora colocar ali o nomezinho né, senhor Mikezinho Eu queria jogar com a May velho, a May é mó da hora, acho que é meio mó interessantezinha aqui Uma das novidades pessoal, pelo que eu vi, é que tá mais fácil E eu me lembro que era bem difícil mesmo, que eu demorei muito pra zerar essa daqui Light Platino foi tranquilo zerar, mas essa aqui se eu não me engano, eu sofri um pouquinho pra zerar ela, de verdade Então, comenta aí qual foi a Hakuza mais difícil também que tu jogou na vida Eu quero muito saber essas informações, justamente pra bolar um roteiro bem da hora de um vídeo que eu tô fazendo aqui Que eu acho que vocês vão curtir demais E bora lá, a gente tá naquele comecinho padrão de Pokémon Emerald né Então, bora só passar por aqui né Caraca velho, olha os gráficos desse jogo Eu pago o pau pra ele, porque ele é muito bonito, de verdade Eu acho ele muito bonitinho, muito bem feitinho as coisinhas dele, bora lá Tá uma misturada meio ali do Emerald com... Ahn... HeartGoldSoulSilver Então, tá essa coisa mais bonita, tá uma coisa bem da hora E aqui pessoal, pra gente, a grande diferença que a gente tem pra quem não conhece essa Hakuza É que ela adiciona até a sétima geração A gente vai ter divisão de físico e de special E vai ter bastante coisa interessante né A gente vai ter fake evolução aqui De alguns Pokémon, incluindo Eevee A gente vai ter mega evolução A gente tem o sistemazinho de dia e noite Mas eu acho que isso aqui é meio que ok pra vocês né Não... Mas eu acho que essa parte de dia e noite Não interfere tanto assim no jogo Então é bem de boa Também deixa eu vir aqui no PC já retirar Pack inicial, que da hora velho Então já vamos desligar aqui Deixa eu olhar aqui na minha bolsinha Bag, cadê a bolsa? Cadê? Kit inicial, kit inicial Cara, eu gostei desse pack inicial Utilizar Assim, bora ver o que é que veio aqui pra gente A gente ganhamos repel Pokebola Poshos Cara, que da hora Deixa eu dar uma olhada de volta na bolsa Como é que tá aqui as coisas né Sem falar que o menu da bolsa é muito bonito De verdade Vou falar com os meninos que fazem a minha Hakuza Pra gente dar uma live inspiradazinha desse daqui Porque de verdade De jeito, ele tá muito bacana E preto sempre deixa mais agradável de se olhar né A gente tem 10 Shares Ball Que da hora velho Que da hora mesmo Então bora subindo pra cá Beleza Vejo todo aquele lenga-lenga do nosso pai na TV Parará Professor Bunch E show A vida daqui na Small Tall Deixa eu ver quem tá mais pra aqui Pra baixo Ok, você não pode seguir esse caminho Ah, deixa eu passar a guria Aqui pra baixo é o que? A rota zero Tá fazendo que aqui você é muito fraco Beleza A gente tem que achar o laboratório Deve ser aqui Exatamente Ah não, né É aqui Ah não Eu tô confundindo jogos Levemente Eu tô confundindo jogos Gravei outro jogo E eu tava levemente confuso aqui Bora subindo Cadê o professor... Cadê o Brandon? O Brandon não Cadê o professor Bunch? Ah, antes do professor Bunch Eu tenho me esquecido Que a gente tem que falar com a May Então já bora falar aqui com ela Beleza A gente já se conheceu Show Ela vai falar do laboratório Pra... Eu queria pegar essa pokebola Melhor deixar aí Ah, droga, velho Como é que tivesse algum poke Já pra mim é ali da hora, né Small top, beleza Será que aqui já tá liberado? Já está liberado A gente tem que pegar subindo Tô meio esquecido das coisas Que a gente tem que fazer por aqui Ô louco, velho Que local da horinha bonitinho Muito bonitinho essa parte aqui Cadê? Não, não é pra cá Não é dentro dessa casa Definitivamente não Ah, então bora descendo aqui Talvez seja aqui Não, não é O professor Bert também já tá por aqui Beleza Acho que a gente tem que ir lá na... Na caverna mesmo, né Olha só Nossa Que antigamente Que eu me lembre Era o Darkrai Agora eles colocaram a Corsélia, né Sim, a lendária Corsélia Vez ou outra Visita essa caverna Infelizmente você acabou de ver Foi apenas uma mera ilusão dela Aham A minha perda Esqueci de me apresentar Eu sou Flash Uma bruxa chavosa É sensacional a tradução dessa Hackerol, gente Ah, chegou o Bert aqui Beleza Tenho três opções de Pokémon Sua escolha Beleza Show A gente tem Pliplup Nossa, velho A gente já começa a ler Sino Confirmage, né A gente começa com Sino Confirmagezinho aqui Bora lá Deixa eu ver A gente tem Tint A gente tem Pliplup A gente tem Tertwing Cara, eu sou muito fã de Tertwing É o meu favorito Sem dúvidas Da geração 4 Tem Tint Tipi Pliplupzinho, né Eu vou de Tertwing Eu vou muito de Tertwingzinho E pessoal Comenta aí quanto Pokémon Onde Sino Inicial Favorito, né Acho que a gente tá com essa Coisa de Sino Confirmage Pro ano que vem Quem sabe, né A gente já tá jogando Lá pra Novembro do ano que vem O remake de Sino Nunca se sabe Nunca se sabe Estão deixando a gente sonhar por aí Mas Comenta aí vai Quanto é o Inicial De Sino Favorito Vai ser bem da hora E a gente já quase se livrou Do B-Duff, né Tá quase se livrando do B-Duff Eu queria pegar um Eevezinho Que eu quero muito fazer A evolução diferenciada do Eeve, né Que ele tem uma evoluçãozinha Que não existe Eu quero muito ver Essas fake evoluções Eu não sou acostumado A colocar O nome dos nossos pokémons Então eu não vou colocar O nome aqui nele Eu acho que a gente já batalha Com ela aqui Ok, já vamos batalhar com ela Era pra ter dado Uma treinadazinha Minha, nossa senhora Ela tem um Letem Agora ferrou um pouco, né Ferrou bastante É, agora vai ser um pouquinho Mais complicado aqui pra gente Mas eu acho que Se pá Ela vai ter só Tickle também Nossa, eu vou perder Lindamente pra ela Nossa, mano Eu pensei que eu ia perder Ok Todo mundo começou um pouquinho Um level baixo, né Se eu não me engano Tá mais fácil Tá mais fácil Mas eu tô bem devido lá Tanta facilidade assim não Tá ali Tá no meio termo Aqui o senhorzinho Ainda tá bloqueando Acho que a gente tem que seguir Por ali mesmo Que é pra sair da caverna Então bora lá Se eu não me engano É por aqui Acho que tem esse outro local também Ok, a gente já sai daqui Nossa, cara O cara se arrastando na areia É melhor você vir pra cá Ok Não me deixaram Sair daqui A lei era a caverninha da May Bora saindo aqui Gostou bem A parte externa também Tá bem bonita dele, né Tá bem bonitona Pra cá a gente tem o que? A gente tem Rotita por aqui Tem Magma Já ali aparecendo E vou a senhorinha Falar com a gente Cuidado com essas pessoas De vermelho Cuidado, gente Ok, ignorei Mexer com eles Trará vários problemas Show Aquela padrão Professor Bust Voltando aqui Essa aqui é a antiga rota Uma nova Pokédex Possui suporte Pra todos os pokémons Da primeira Sétima geração Cara, isso é da hora, mano Muito da hora mesmo Muito bacaninha Então bora Seguindo pra cá Badoo Badoo é interessante Eu poderia pegar o Badoozinho O Badoo é bem da hora Mas eu já tenho O meu bichinho ali Talvez Eu tô precisando De um bichinho de fogo Talvez Um de água Seria interessante Pra gente Eu vou lá Pra aquela parte Do deserto aqui Apareceu Pokémon de grama Vamos na segunda chance Apareceu um Pidge Eu pedi Poderia ser interessante Pra gente ter Poichino Não curta Cara, se tem um Pokémon Que eu não gosto É o Poichino Se tem um Pokémon Que eu não curto É o Poichino De verdade Não me desce Aquele Pokémon Pidge É o que tem pra gente Que ouve, né? Vamos tentar Passar um pouquinho O da hora mesmo É o da hora mesmo É o da uma treinadazinha Porque se não Se eu não treinar Nem um pouquinho Que seja Vai ficar um pouquinho Difícil Independente da Rekirun Tá um pouco Mais fácil Olha isso aqui Já é interessante O Polio Eggzinho Pra gente Bora capturar ele Esse daqui Vai ser bem bacana O pior que agora Eu me lembrei Que eu tô jogando Pokémon Go E não apareceu Nenhum É... Agora vamos seguir Bora tentar Dar aquela Treinhadinha Nossa Melhor Pokémon Pra treinar Com certeza É o Caterpie Agora a gente Um instante Vai chegar no level 100 com esse bicho Show Eu vou por enquanto Evitar batalhar Contra esses Cidadãos de vermelho Eu vou chutar Que ele ainda Teve um pouco Difícil Pra mim Na atual situação Que a gente tá, né? Então não é Tão interessante Assim Nossa Tem batalhazinha Em dupla Eu tinha me esquecido Desse detalhe Mano Mas eu também Meu Poliwag Não faz nada Vai morrer lindamente Aqui nessa batalhinha Em dupla O dia que eu morrer Pra Widow É isso Brasil É isso O Widow Tá mais forte Que meus Pokers Com certeza Com certeza mesmo Talvez o PJ Não é tão mal ideia Assim, né? Ter ele Ok A gente já sabe Que esse Matinho Vai trazer problema Pra gente Porque vai trazer Pokémon Batalhinha em dupla O Cidote Da hora A gente tenta derrubar Ele agora Pra gente Só completar O XP Da gente Mas o Poliwag Também não vai fazer nada E se tem uma coisa Que eu vi aqui Que pelo menos Vai dificultar um pouco A vida da gente É justamente Não dá pra Compartilhar Não tem XP Compartilhado Como tem Algumas Hacking Atuais Eles poderiam ter Atualizado com isso Seria bem interessante De verdade Seria bem interessante Ajudaria muito A situação Por não ter A gente Super compartilhada Acabra complicando Um pouco Mas eu vou fazer o seguinte Eu só vou dar Aquela adiantadazinha Porque senão A gente enrola muito Por aqui E a gente já vê O que acontece Já com Os Pokémon Mais zupados E ver o que acontece Também Com relação a novos Pokés Que eu vou acabar Achando ou não E pessoal Voltando aqui Eu dei uma andada Mais Ou acabei capturando Mais Pokémon Deixa eu já mostrar Pra vocês aqui Eu tô com o Growlite Tô com o Yongos Tô com o Poliwag Tô com o meu Tanto Wig Level 10 Eu rushei meu Tanto Wig Pessoal Pra ele aguentar A parada toda Porque tava um pouco Complicado de andar Um pouquinho nas rotas Mas a gente chegou Na primeira cidade E teve mais tranquilo Do que a primeira vez Que eu joguei esse jogo Pra dizer a verdade Foi bem mais tranquilo Mesmo E a gente já tem aqui O ginásio Não me lembro Se esse ginásio Já tá liberado agora Pra gente batalhar Contra ele né Eu creio Que tá A gente vai fazer Uma batalhazinha Aqui dentro Eu sei que eu não tenho Chance Alguma Contra o cidadão Desse ginásio Eu tenho quase certeza Quase certeza Que a gente não aguenta Ele tem um Rawlucha Velho A gente não aguenta não Ele mandou um detectizinho Ok A gente entrou Até mais dano Do que ele Entrou bastante dano Agora Olha Nossa Ele deixou Eu ter esperança Não deixou Mas o resto da minha equipe Não aguenta de forma alguma Esse ginásio Ela ainda tem Tipo O jogo ele tá difícil Mas ele não tá Aquela coisa super absurda Se você tiver um tempo livre De treinar seus pokés Todos eles por igual E você ali Jamais sabendo Qual vai ser a fraqueza Deitar o ginásio Qual não vai ser A fraqueza Ah você consegue Passar bem Bem mesmo Não fazer o que eu tô fazendo Aqui agora né E vindo com o bichinho Que tem outro suporte só Mas o bom que eu acho Que por aqui tem algum local Pra eu treinar Eu me lembro Que tem um matinho por aqui Será que eu posso ter acesso Aquele mato ali velho Aquele mato ali ajuda muito a gente Acho que a gente não vai poder Passar ainda não né Só depois da primeira insígnia Ah como é que eu faço Pra chegar ali naquele matinho Não vai dar pra chegar No matinho lá do outro lado não Pra mim Eu tinha lembrança De que dava pra chegar É porque pessoal Na minha cabeça É bagunçado É as lembranças de Floresky com Lighting Platinum É muito bagunçado Às vezes eu fico confuso De um mapa pra outro Acabo me confundindo um pouquinho Deixa eu ir pra aqui Pra quem não vai dar pra ir Então beleza Aqui pra cima A gente só consegue Depois de quatro insígnias Show Pra lá também não dá É a gente vai treinando As rotas inferiores mesmo Que é onde tem Os pokers com level baixo E aquele sacrifício né Porque é muito hard mano Treinar A única parada pior mesmo É o treinamento em questão Que é o que dá Um pouquinho de cansaço Tá ligado Dá uma gasturazinha Fazer esse treinamentozinho aqui Talvez Talvez Se o meu Tortuig Depois que eu vou ali Conseguir tancar bem Aí As coisas melhores né Porque olha a situação aqui Treinar com o poké level Um É complicado É bem complicado Que a gente vai passar Um tempão aqui de novo Mano Eu tô vendo já Mas pessoal Essa aqui é a atualização De pokémon Sky Rebirth Vocês podem baixar lá No bopapid Já tá disponível pra vocês Agora no momento Que tá saindo esse vídeo Então passem por lá Dê aquele apoio Pra semana vai ter Dois vídeos E tá gestando Um rumo bem especiais E bem diferentes Do que eu trago normalmente Eu acho que vocês vão curtir Bastante o material E também tá voltando Os fake mods Aqui pro canal Eu passei um tempinho Sem vídeo Sem trazer nada Tive problema com o fone De ouvido pessoal Tô com esse aqui temporário Que ele não tá pegando direito O novo tá vindo Se os correios não atrasar Deve tá chegando Finalzinho da semana que vem Se tudo der certo Por enquanto eu vou me virar Com essa coisa aqui É a vida né É a vida Tá complicado Ativamente Mas pessoal Não vou deixar o canal Mais sem vídeo Igual passou Acho que duas semanas Sem vídeo aqui Como foi Recentemente Então Pra quem ficou aqui Até o final Já tá com essa mensagem Aqui pra vocês Onde eu vou tá fazendo O vídeo explicando Como é que tá As coisas Muito em breve Mas é isso pessoal Muito obrigado Que participou do vídeo Que deixou o like Um grande abraço Até a próxima E fui